Meu filho bate constantemente nos colegas da escola. Como devo proceder? Sempre tem que haver essa regra, não bater. Não bater em geral, não bater ninguém. Agora, quando as crianças estão na escola, tem outras crianças ali e ele pode receber tapas de outras crianças. Outras crianças podem bater nele. Então, como que faz? Ele geralmente, geralmente tem casos em que não, mas geralmente a criança revida, ele bate também. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você ir até a escola, se você receber reclamação de que seu filho está batendo, e ver qual é a atitude que a escola toma diante dessa situação. O que a escola faz? E você precisa trabalhar com ele em casa, essa regrinha que não é para bater.